Logo mais, 9 da noite, tem NBB aqui na tela do canal Campeão. Brasília vem embalado por uma marca histórica e enfrenta o Palmeiras, que tenta se recuperar na competição. Na cola do líder, o Brasília tem apenas uma derrota a mais que o Flamengo. Por isso, a ideia é manter a sequência arrasadora no NBB. 13 vitórias seguidas. A caça ao primeiro lugar continua hoje dentro de casa. O Palmeiras é apenas o 15º na tabela, só que também vem de uma boa sequência nos últimos jogos. Apesar do Palmeiras não estar tão bem classificado, mas vem de três vitórias importantes. Ainda uma contra a Franca e o Berlândia. Então, a gente não pode bobear jogando em casa, mesmo assim tem que impor nosso ritmo de jogo. É fato que a maior rivalidade do basquete nacional é entre Brasília e Flamengo. Mas o jogo contra o Palmeiras também vai ter clima de clássicos. Pelo menos, para alguns jogadores daqui. O Alex, o Nezinho, eu aí, o Bala são corintiano. Então aí já tem que pesar um pouquinho mais, né? Já tem que levar além daqui dentro da quadra. Como um bom corintiano, quando vem a camiseta verde do outro lado aí, eu acho que a vontade de vencer vai ser um pouco maior. A gente sabe que não tem empate, né? No futebol teve empate, Corinthians e Palmeiras. Mas aqui a gente faz o jogo para vencer.